Se o samba bater na sua porta Você não sabe samar e quando chegar a alegria Você sabe brincar, vamos trocar a noite pelo dia Mestre de obra ganha na loteria e parte com a família pra amanhã Do jeito que você é pão duro A vida é um jogo e acertei na cabeça Trabalhar que é bom nada Virei a mesa, sou trapeçoso Eu queria mesmo ser, sabe o que é? Era governador